A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é de hoje que conviver é uma necessidade do ser humano. Foi a partir da convivência que desenvolvemos o desenho, a escrita e as sociedades. Com o passar do tempo e o desenvolvimento tecnológico, sofisticamos ainda mais a convivência. Hoje, nas redes sociais, nós vemos pessoas com milhares de amigos, inúmeros fãs, repoiamentos, seguidores, tudo numa grande curtição. E de repente percebemos que essa convivência pode não ser real. Afinal, estamos falando com aparelhos que cada vez mais estão sozinhos num mundo de ilusões e ansiedade. O CVV existe para resgatar o caminho da convivência. E a palavra que resume isso é conversar, ou seja, saber ouvir e poder falar. Se você está cansado de esperar o e-mail, o depoimento, os seguidores, talvez seja porque você só queira conversar. Então procure a gente, porque aqui nós estamos prontos para falar com você. Pode ser por telefone, por VoIP, por e-mail ou chat na internet. Onde e quando você quiser, o CVV está de braços abertos para te ouvir. Então, como é que surgiu o CVV? O CVV hoje não é uma instituição mantida pelo governo. Na verdade, é uma instituição mantida apenas pelos próprios voluntários. O CVV existe há 56 anos no Brasil. São 110 poços e hoje de 3.100 a 3.200 voluntários. E ainda não é o suficiente. Então, o CVV ainda serve no espiritismo. Porque quatro jovens, na época, eles queriam fazer um trabalho contundente. Voluntário mais contundente, eles não queriam ficar só na sopa, uma coisa parecida. Na época, eles ficaram na Federação Espírita de São Paulo. E o presidente da casa, Ediria Ramon. Então, eles chegaram, Ediria Ramon, perguntaram que tipo de trabalho, então, eles realmente poderiam realizar para melhorar a sociedade. Então, Ediria Ramon, ele foi pesquisar e, naquela época, em 1960, o número de suicídios, não só no Brasil, como no mundo, estava aumentando devido a ser uma guerra mundial. Então, Ediria Ramon, ele descobriu uma associação chamada de Friends in Ones, que é a associação que presta apoio emocional às pessoas que pensam suicídio, né? Tendo ação suicida. E Ediria Ramon, então, pegou um jornal, como um estúdio diferente, como um envelope, e escreveu assim para os meninos. Se queres ajudar, eis aqui a oportunidade. E aí, os meninos, então, na época, os adolescentes foram homens, foram conversar com várias pessoas a respeito dessa situação, para saber como poderia ser esse apoio emocional e implantar aqui no Brasil. É lógico que, nesse período, eles vão também conversar com psicólogos, psiquiatras, médicos. Alguns aprovaram, outros não, porque achou que eles iam lidar com coisas muito pesadas, com coisas com controles mentais. Mas, enfim, até na época, a amiga deles, a Darcy, que é da Casa André Luiz, era uma assistente social na época, ela também foi a favor deles. Então, na verdade, teve uma série de ícones do Espiritismo que levou a favor dessa construção do ser humano. Então, com o decorrer dos anos, eles começaram a perceber... Em 1962, o senhor Júlio Cerevei, é, em 1962. Só que aí eles começaram a perceber que o serviço estava aumentando. E o serviço aumentando, o que você tem que fazer? Você tem que se ativar na neutra. Na verdade, se você quer produzir um número maior de pessoas, você tem que desvincular, seja de um partido político ou de uma religião. Então, o seu bebê percebeu que ele tinha que sair das casas espíritas e fazer um trabalho mais amplo. Nesse período, eu trouxe o seu bebê, porque a pessoa somente não queria que isso acontecesse. Então, quem não quis, foi embora. E quem achou que o seu bebê tinha que ser uma instituição neutra, continuou. Então, a gente sobreviveu aí hoje, 56 anos. Não sei se vocês lembram daquele acidente de Santa Maria, no Rio de Janeiro do Sul. Naquela época, o governo de lá, nós temos 15 postos do Sul. E na época, o governo de lá solicitou o seu bebê, desse apoio a essas famílias. E até então, o seu bebê não tinha um número gratuito. E então, o governo de lá fez uma parceria com o Ministério da Saúde de lá do Sul. E nós conseguimos hoje esse número gratuito, que é o 188. Então, é um número que você pode ligar. Que você pode ligar, tanto do seu celular, do seu telefone, ter atendimento via chat, via e-mail, atendimento pessoal diretamente nos postos. Então, hoje a gente tem aí, a gente tem o nosso blog, a gente tem o Facebook. Nós não atendemos o Instagram, via Facebook, nem via blog, porque não dá. Muita gente que atender em vários lugares diferentes não tem mão para tudo isso. E esse CVB que está aqui hoje, a gente chama CVB Comunidade. Que é o CVB que sai dos postos e vai até a comunidade. Então, principalmente nesse evento amarelo, a gente inicia palestras em escolas, escolas espíritas, faculdades, penitenciárias, grandes empresas, tudo o lugar que nós chamam, nós vamos, para a gente poder falar um pouquinho sobre o que é o suicídio e prevenir, entender o que é isso. Então, assim, como eu já disse, o CVB é uma entidade de serviço de caixões que atua gratuitamente na prevenção do suicídio desde 1962. Então, nós somos, né, filiados, é o FEMB, essa instituição que eu falei, junto com a IASP, que é a associação de nossa prevenção do suicídio. E a gente também tem uma parceria com a BESP, que é a Associação Brasileira de Estudo de Prevenção do Suicídio. Assim como a gente tem vários outros parceiros, por exemplo, um parceiro nosso, muito grande, que a gente chama de especialista, voluntário especialista, é o Ed Trigueiro. Ele é o jornalista do Bobo News. Ele tem três livros hoje. Ele tem um livro chamado Mundo Sustentado e Dois, e um livro que ele tem que ele ver a melhor opção. Toda a renda desse livro ele remete a receber. O CVB hoje, ele cresceu bastante. Pode entrar. Se vocês compõerem o Instagram, vários artistas, Joliana Paz, Lima Duarte, o Dr. Fábio de Mello, o Dr. Drauzio fez uma série no Fantástico sobre Depressão, e a Paula Fernandes, e vários dos artistas falaram um pouco sobre esses transformadores mentais, que nós vamos entender um pouco, que é isso. E no final eles sempre falam do CVB. Então, hoje esse movimento de setembro variado está crescendo muito no Brasil desde 2014. Então, esse apoio emocional, nós vamos entender o porquê esse apoio emocional. E quem nos é sugestão desse globo, na realidade, foi o André Trigueiro. Só que ele tem o livro em falar a corrupção, e o nosso lema é falar a melhor solução. Tá bom? Posso passar? Então, assim, como um suicídio da tenda amarela e por que o setembro amarela existe? Alguma pergunta sobre o S a que você me vê? Então, a descrição? Então, assim, o setembro amarela é uma proposta de conscientização sobre a prevenção do suicídio, como o destino direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil, e no mundo, em suas formas de intervenção. O que ocorre no mês de setembro, desde 2015, por meio da identificação de locais públicos e particulares, com a cor amarela e ampla divulgação de informações. O que foi importante aqui? Em 2014, os voluntários já faziam movimentos de ir até a rua do setembro amarela. Por quê? Vocês vão encontrar, em contexto, que lá nos Estados Unidos, teve um rapaz jovem que morreu e que tinha uma brasilha amarela. Aí, no dia do inteiro, os pais deram esses vacinhos nas pessoas. Então, o setembro amarela não era bem com isso, a gente. Foi feito. Não, não é feito. Esse fato, de fato, aconteceu. Mas, o setembro amarela, ele aconteceu em 2014, justamente na parceria do CBB com os estudos de psiquiatria e ASPE. O ABESP e Aten. Por quê? Porque, em função disso, a gente percebeu que o número de suicídios é muito grande no Brasil. Hoje, no Brasil, as estatísticas falam de em torno a cada 40 minutos, ou até 35 minutos, uma pessoa se mata. Então, fazendo uma estatística, ou seja, a cada meia hora uma pessoa está se matando no Brasil. No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Então, muita gente se matando. E esse número que você tem, o número de jovens, quais são? A porcentagem de jovens. Então, a porcentagem de jovens é de 15 a 29 anos. Eu não sei a gente dizer qual é o setembro. A avaliação, a gente tem que dizer isso. Não sei a gente dizer qual a porcentagem mesmo. Porque, na realidade, isso não é o que eu acredito que dedica. Sim. No fundo, os únicos são bem maiores. Porque tem os ovos. É, exatamente. Tem os ovos. Mas já é a segunda causa. Mas já é a segunda causa. Os jovens. Isso. Os jovens já é a segunda causa. É o suicídio. Ah, tá. Então, quando foi em 2014, os jovens vão lutar e já fazia esse movimento. Então, a ABESP e a Smart ficou assim, puxa, por que a gente vai fazer junto, então? E vamos fazer um movimento maior. E aí, então, fora a força, ele veio conversar com a IASP e a ABESP, a respeito do assunto. E aí, então, pensou assim, vamos fazer esse movimento, vamos fazer esse movimento. O que a gente está fazendo? Vamos ir à rua, vamos alertar, vamos fazer palestras, vamos ficar com isso. Ah, então vamos escolher uma cor? Porque todo mundo vem aqui com uma cor, né? Lá, o janeiro branco, o tubo rosa, o banho azul, não é isso? É, isso. Então, vamos escolher também uma cor, né? Por que a gente vai escolher? O amarelo. Por que é o amarelo? Porque o amarelo, ele é o biscaleta lá no semáforo? Não, né? O amarelo, preste atenção. Isso é uma merda. Então, para mim, surgiu o setembro amarelo a certa manha. No início, então, não era. Quando foi, nasceu, já nasceu assim. Isso. Aí a gente vai pensar, não há cor e a gente julgou que o amarelo é o mais importante. Tanto é que coincide com o trânsito. Porque esse tempo, vai ter que acompanhar o trânsito e também é amarelo. É verdade. Também tem amarelo. Então, assim, em 2014, formou-se essa parceria, então, entre o CVV e as instituições. E em 2015, que o movimento realmente começou a ter força enquanto a gente está crescendo o Brasil. Posso passar? Então, isso daqui foi o que eu já aprendi para vocês. Até porque, já há alguns anos atrás, a Organização Mundial da Saúde já havia considerado dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Previsão da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela conseguiu esse dia 10 como o Dia Mundial de Previsão da Saúde em função desse menino, lá atrás. Então, o dia 10 de setembro está relacionado a esse menino da Brasília Amarelo. Mas o dia 10 apenas não acompanha esse período Amarelo. Só para esclarecer. Pode vir. Passar. Então, aqui é só para vocês entenderem. Quando chega a setembro Amarelo, o decreto está crescendo tanto, que desde 2015, então, a gente conseguiu que esses monumentos, esses vários outros lugares, aderissem à causa. Então, por exemplo, o almoço de um diretor desde 2015, todo setembro ia ficar amarelo. No estado de Beira, Rio de Porto Alegre também. Lá em Brasília, Congresso Nacional, voluntários de lá também conseguiram isso. A Catedral, a Catedral, a Catedral de Fortaleza, a Academia da Força Aérea, a Ponte Aérea, a Avenida Garibaldi, São Garibaldi, São Garibaldi do Sul, Santa Catarina. Então, assim, todos esses lugares acabam aderindo ao movimento. São Paulo, a Catedral de Fortaleza, a Catedral de Fortaleza, São Garibaldi do Sul, São Garibaldi do Sul, São Garibaldi do Sul, e fecha-se. Agora Nessa época As faculdades são as maiores faculdades Metrô A gente tem toda a quarta-feira Das 15 às 19 A parceria com o Metrô da Cé Se não me engano também É onde mais sumaré, né? Cé, sumaré A nova linha Lilás A nova linha Lilás Onde o Silvio fica lá em contidão Quase com as pessoas Se quiserem fazer atendimento e conversar Tá? Então olha só As ações de Luís no Menal Aqui em São Paulo Aqui, ó, é um clube de motoqueiros De Rádio Davidson, do Franca Em que todo o Céu da Maré Ele sobe no Céu da Rádio Davidson Eles são muito fortes, barabudos Fazer a campanha Do Céu da Maré E aí eles andam pela cidade Aqui, olha, todo ano Sempre tem um Um time, aqui eu acho Eu fui com o Fluminense desse ano Esse dia da Agua É porque você viu que ele ciúma Se eu não me engano Que, pô, sempre que você tem Amarelo, camiseta As bexigas vão te passar Lindo, por favor Ó, essas são as ações desse ano Então aqui, ó Foi esse ano já De futebol Aqui é uma... Na rua A gente pega o Linha da Baú Ele é a Barão Barão de Catequimiga Aquele é o metrô aqui de Abacara No terminal de Abacara MPU Aqui foi de uma outra instituição Também agora já esse ano Esse portão de estuda Foram na faculdade Ali é o Carlos da Rede Globo Vocês vão estar em montagem São Caetano Aqui foi a caminhada de Santo André Agora, nesse sábado, ontem Às seis horas da manhã Foi a caminhada de Santo André Aqui é também Que foi um movimento Que a gente fez no terminal de Abacara No dia 5 de setembro Agora Pra MT1 E aqui é a Rosmarie Falando também Numa rádio Aqui de São Paulo Esqueci o nome dessa rádio Dando também Detraimento sobre o Setembro Amarelo Então a gente tem Todo esse movimento aí crescendo Hoje no Brasil E tentando falar um pouquinho Sobre rico e suicídio Até porque Hoje a gente tem crianças De quase 5 anos de idade Que já pensam suicídio E aí a gente tem uma vertente Desse suposto Dessa possibilidade de suicídio Que é a automutilação E a pós-passagem Então vamos lá Então vamos entender um pouquinho Sobre o suicídio Pode ver Pode colocar mais uma O que vocês sentem Quando vem a imagem aqui? Desprezo Sobre o suicídio Sobre o suicídio Sobre o suicídio Sobre o suicídio E a máquina Isso Angústia A consciência A sensação Angústia Isolamento Isolamento Aí eu pergunto assim Pra vocês Alguém já teve tudo isso Na vida? Não E eu já tive Tudo isso Medo Angústia Segurança Foi tão Desesperado Desesperado Principalmente Todas as pessoas Ficam desempregadas Nossa Desesperado Então na realidade O que acontece? O que é importante A gente saber? Que Não existe um ser humano Que um dia Não possa ir pensar O suicídio Não existe essa possibilidade Porque todos nós Somos pessoas Que temos os mesmos sentimentos E novos conflitos A gente tem medo O medo Inclusive é importante Pra nos defender De algumas situações Porque se a gente não tem medo A gente vai sair por aí Fazendo qualquer coisa A tentar contra as nossas situações Desnecessárias Todos nós temos insegurança Numa situação ou outra Todos nós temos um ensino de solidão Seja Caso da família Seja por causa de um amigo Ou por causa de uma relação Não existe pessoas Que não tem esse sentimento Seu problema da sua vida Às vezes você já começa A ter um vício na infância Se você tem problemas Na família Por causa da sua família Às vezes você pode Sentir isso na sua adolescência Na sua vida adulta E você pode também Sanar esses sentimentos Que vão decorrer Na sua vida Então todos nós Como seres humanos Somos frágeis Nós temos aí Uma fragilidade emocional Que é nossa Que tem dia Que a gente fica bem legal A gente acorda Disposto Feliz Alegre E o dia flui Você canta Não tem que te ir Do normal Mas tem dia Que você está se sentindo O velho do cocô do cavalo Tem dia Que se você pudesse Você não saia da cama Tem dia que você fala Cara Eu dormi A gente não queria ver ninguém Hoje Sério Eu posso só ficar comigo Não estou dormindo Seja seu pai Sua mãe Seu tio Sua avó Porque às vezes O adolescente Ele olha assim O adulto E sempre acha Que o adulto está bem E na verdade Não é nem assim Às vezes O adulto está bem mal Só que assim Ele é aqui em trabalho Ele pode ir em casa Às vezes A mãe Principalmente Não se dá muito direito Não é? E aí Então Você tem que se virar Você não pode deixar A sua casa cair Né? Então assim O suicídio Ele é uma situação Por causa nós Que temos pensado Na realidade Existe uma estatística Que diz que Mais de 50% Do brasileiro Já pensou em suicídio O que não significa Que você vai cometê-lo Mas você pensa Ou então Aquele momento Que você fala assim Nossa Hoje eu ia sumir Ela pinta o dorinho Hoje E essa é bom Né? O amor sumiu Né? Então assim Sempre tem aquele momento Que você fala Que você quer desaparecer E isso é muito comum Mesmo A gente está cansado Não está legal Está saco cheio Está triste Né? Quem já assistiu Aquele filme Inclusive Por qualquer altura O que você me ensinou Né? Que é A maior linha da vida Que é uma situação Onde a esposa Ela é casada Tem dois filhos Né? E num determinado dia Essas crianças vão Para a escola Eles vão Nessa figura E agora Um acidente E os dois filhos E ela mora Passados Acho que Quatro, seis meses O marido Passa a ter um câncer Terminal Absurdo Que em quatro meses Ele também morre Ou seja, em um ano Ela tem três Espelhos significativos Durante um ano Ela faz tratamento Ela toma os remédios Ela tenta Supergê-viver Era uma artista plástica Mas depois de um ano Ela não se importa Mais tanta dor E ela está se suicidando Então a gente fala Essa é uma coisa trágica Né? Mas isso pode acontecer Com o que é um de nós E às vezes Por situação Até menores No ano passado Eu fiz uma Uma roda de conversa Só tem a questão De que foi no Marzinho Era o Marzinho O Marzinho LGBT E E Como é o Marzinho LGBT Eles queriam fazer Algo diferente Então nós subimos A parte Do salão Que não tinha barulho E junto com a psicóloga E eu matei Uma psiquiatra E uma sobrevivente Do suicídio Nós fizemos Uma roda de conversa Foi interessante Porque essa menina A Lara Quando ela tinha Doze anos de idade Ela ficou de recuperação Na escola E Pra ela Assim A mãe Ficou de recuperação Você consegue E tal A mãe Em si Não viu isso Como problema Nem o pai Mas ela tinha Um processo De auto-cobrança Tão grande Que ela Acho que ela morava Não sei se no carro Não deu no andar Ela se jogou Do prédio Né? Mas ela já viveu Só que ela teve Sinto a elas Né? Porque ela teve A cirurgia grande Aqui no braço No quadril Ela teve problemas E você veja Simplesmente A gente fala assim Mas simplesmente Porque ela Ficou de recuperação Na escola Na realidade Talvez existam Os problemas Aí que ela não Conseguiu Identificar na época Né? Mas que O fato De ela ficar Em recuperação Na escola Foi o estupim Pra que ela Pudesse Atentar Com a própria vida Então perceba Não importa Se você tem Uma situação Drástica Com a morte De alguém Um ente querido Ou se você tem Às vezes Uma recuperação Que você não conseguiu Passar E você achou Que era um motivo Pra queitar Com a própria vida O que nós não podemos Nesse caso É menosprezar A dor da pessoa Pra ela Foi A que tem como Justificativa Era um problema E esse problema Era uma grande Pra ela o suficiente Né? A gente fala Às vezes No CVV Que é assim De repente Uma aluniluzinha Que fala assim Ai Eu estou triste Porque minha unha quebrou Aí você fala assim Nossa Mas como assim Né? Ela fala assim Porque o dinheiro Ela quebrou Não Mas quando você Não acontece O que acontece Ela é de um amodelo Precisava daquela unha Pra fazer uma campanha De esmalte Já fazia um tempo Ela está desempregada É freelancer Estava sem dinheiro Precisa pagar dívida Não tinha que ela Fazer a campanha Eu ia quebra Ela não faz a campanha Aí não entra grande Ela fica sem dinheiro A gente resolve Percebe? Então existe todo um processo Que a gente desconhece ali Né? Quando o idoso De repente Fala assim Pra você Ah Eu já senti Que meu gato Morreu O problema Não é o gato É que esse gato Ele é representativo Com essa pessoa Esse gato Na verdade É a companhia Tessidosa Ele morreu Na verdade O idoso Pede essa companhia Porque não é o gato Alguém Alguém O tempo todo Que estava Cidosa Então existe um contexto Né? Então quando a gente Ora assim E ela Quando a gente O que acontece O que a gente faz? A gente ajuda A gente dá A gente não dá importância Para a dona Que da pessoa Porque a gente acha Que é só aquilo E na verdade O processo não é Só isso Tá? Então o suicídio Na verdade A gente dá um processo Tá? Ele não acontece Do dia para o outro Então a pessoa Ela não dorme Bem hoje Legal Chegando no dia Ela acorda Passa a boa E matar a paz E se mata Não São situações Que essa pessoa Foi evidenciando De uma relação De vida Conflitos que ela Foi tendo Que por algum motivo Ela não conseguiu Olhar Olhar Aquilo Esse conflito Se evoluou De tal maneira Que eles foram Fazendo feridas Dores muito profundas Nessa pessoa E ela chega No ápice No caso Dessa dor E ela quer Se livrar Dessa dor Então o suicídio Ele nunca quer Se matar de fato Porque a gente Tem o instinto De conseguir Essa dor Porque a pessoa Quer que se livra Dessa dor Mas ganha Dessa dor Tão forte Tão forte Tão forte Que ela não suporta mais E por não suportar Ela quer acabar Com essa dor Ela acha Porque ela acabando Com o corpo Ela acaba com a dor Tá? Então a pessoa Não quer morrer Mas ela quer Terminar com a dor Que pra ela É muito profundamente E isso pode ser Desde uma criança De fácil adulto De idade Como no adulto Ou como no adolescente Então Idosos também E aí a gente Vai ver que na realidade A gente fala que Desemprego Marido que vai embora Esposa que vai embora O namoro que se termina Na realidade São causas secundárias Ou seja A dor que dava Porque na realidade O que vem por tragir Ser esse processo Que muitas vezes A pessoa não percebeu Não conseguiu lidar Ou o transtorno mental O transtorno mental É quem? É a popularidade A ansiedade A esquizofrenia Que são problemas Que na realidade Eu acho que a humanidade Sempre teve Só que agora A gente tem um olhar Mais atento pra isso Porque a tecnologia Nos permite Olhar pra isso Então na realidade A gente tem hoje Um número muito grande De pessoas reconhecidas Que talvez também Se tinha no passado Só que no passado Não se sabia Agora se sabe A pessoa esquizofrenica Ela ouve vozes Então muitas vezes Quando você conversa Com a pessoa esquizofrenica Ela fala assim Tem uma voz Que fala que me matar E aí a pessoa Se ela não tem tratamento Com o remédio Com o psiquiatra Ela vai se matar Ou então A pessoa bipolar O bipolar Ele tem Uma descompasso Das reações Peloquímicas Do povo Então naquele momento Tem um momento Que o bipolar Ele está em foco Ele está super feliz Ele está alegre A alfagia é tão grande Que ele pode se considerar Como um super herói Ele vai subir Num prédio E ele vai acreditar Piamente Que ele tem asas bipolar No momento seguinte Ele cai Em uma deprinha Absurda Que se ele pudesse Ele se afundava No chão E não saia mais de lá É, eu sei o que é isso E isso é um processo O dia todo Eu sei o que é isso E é difícil Vida com isso Não, a bipolaridade Que eu tenho É funk, velho Você tem bipolaridade? Eu tenho É difícil Vida com isso? Não, todo mundo tem Mas a minha É muito acentuada A minha É acúmula É a somatização De problemas que você tem E assim A bipolaridade é o outro E aí É aquilo Você tem que procurar ajuda mesmo Exatamente isso Parar desse negócio Porque com certeza Isso acontece em outras vidas Esse espírito não suporta Essa carga que ele carrega Então É ignorância Porque o espírito Não precisa de tratamento Essa é desinformação E não existe isso Tem mais é que fazer o mesmo Até porque A terapê No caso Se a pessoa Ela ignora Que precisa de tratamento Fisqueado Vocês fazem Uma orientação diferente Ou qual é a melhor orientação? Eu vou falar Como é que é isso A gente não O trabalho do CVV é assim Porque Como é que a gente Atende o CVV? Eu fico com uma pessoa Às vezes no telefone Que seja uma hora Porque o nosso cérebro Depois fica aqui Em um município Mas não fica com mais nada Então Uma hora e uma O máximo Que eu posso ficar com você No telefone Eu sempre entendo Que todas as ligações São acertas Então A ligação de meia hora Que dizem Novos Meus recomendantes Às vezes No atendimento pessoal Que eu sou Até o posto Até o óbuno Uma hora Uma hora e meia Mas aí Como é uma dinâmica O olho no olho Você já consegue Descabrir um pouco mais A informação Então você veja Se você me liga lá No CVV O que eu sei Sobre a sua filha Eu sei nada Eu sei um dos 50 minutos De você ficar comigo Conversando Ou seja Eu sigo o recorte Da sua vida Então O que eu vou fazer Eu vou conviciar Que você fale Essa sua dor Que é o mais importante Porque se você está sofrendo É como se você estivesse Com um corte E dava Transbordando Quando a gente fala Das nossas dores E nossos sofrimentos Não dá um alívio Quando a gente conversa Com quem a gente confia A gente se sente mais aliviado Então Aquele copo vai esvaziando Nós não damos conselho A você viver Aí você vai falar Ah, mas funciona Pessoal Porque o que eu sei Da sua vida Em 50 minutos Aquilo que vocês estão me dizendo Não posso Porque se nem se você for Numa terapia A terapia vai te dar conselho Como é que acontece Assim pra você Olha, não Acho que você realmente Tem que se separar Olha, se fosse você Dando conta Que não vou necessitar Olha, não Mas se fosse você Olha, se fosse você A gente vai se expor Vai ser A coisa difícil Olha, não Eu acho que você é meu deveria Com o que é Eu não posso dizer isso Até porque Eu não sei qual é a sua vivência Qual é a sua dor Às vezes Por exemplo Eu conheço mulheres Que às vezes Não estão felizes no casamento Elas vão lá Se separam Elas querem a separação Só que como elas não percebiam O quanto elas Diziam que gostavam Daquela pessoa O quanto ela não conseguia Lidar com a solidão Depois ela vai lá E começa o suicídio Aí você fala assim Mas ela não pediu A separação? Então Mas a pessoa não se conhecia Ela não entendia tudo aquilo Ela gostava da pessoa Mas quando no sentido Ela não conseguia lidar Com essa relação Ou não consegue ficar sozinha Mas também não só Fica feliz na relação Se separou E vai se matar Percebe? Então eu não posso Se interferir na sua vida Eu tenho como dizer a você Faça ou não faça Porque eu não sei Que tem dentro de você Seus sentimentos As suas necessidades reais Então A gente comecei uma conversa Não é monólogo Onde só você ficar falando E a gente só ouvir Não A gente tem uma forma De ser Que é com a loja A gente fala da CP Que é a atenção certa da pessoa Então eu vou trabalhar Com a pena que você me faça Eu não vou nem tirar A pena que você me faça Então eu trabalho com a sua fala E aí você vai falando E você vai Porque às vezes Quando você fala Você tem insights Você fala assim Nossa Eu vou tentar Para pensar nisso É verdade Então às vezes Quando a pessoa consegue A solução dos seus problemas É uma conversa legal É uma conversa que funciona Mas a gente não defere A não ser Que a pessoa fala assim Olha Eu quero tratamento psiquiátrico Você tem como indicar Uma instituição Aí a gente indica Mas essa fala vem da pessoa Você pediu Nós a vamos oferecer Porque a gente não invade Em nenhum momento A privacidade Daquele que nos liga O nosso atendimento Ele não é um atendimento Que de repente chegam lá E não aceitam essa produção Porque se a pessoa Falar assim Olha Eu sou aqui do outro lado E eu quero me matar E eu sou bem Que você fica aqui do meu lado Porque eu estou indo A gente vai explicar É o que que acontece Aí você vai falar assim Ah, mas olha Onde você se pega Eu disse Olha Eu não sei onde a pessoa mora Porque a pessoa não é obrigada A falar onde ela mora Ela não é obrigada A dar o nome dela Hoje o meu atuante é nacional Então eu não sei Se ela está na minha filha Se ela está em São Paulo Se ela está no Rio Grande do Sul Se ela está em Ribeirão Se ela está em São Caetano Porque ela não é obrigada A me falar E assim Por que adianta Eu ficar no desespero E falar para ela De Jesus Isso e aquilo Você nem se a pessoa Tem religião ou não Tem que eu posso falar de Jesus E ela ficar mais evocada ainda Então até isso A gente respeita E isso às vezes É um conflito Para quem explica Porque acha Que tem que falar Com o bravo E etc, etc Ou tem o evangélico Que acha também Que tem que ter a palavra de Deus Então essas pessoas Dificilmente ficam no CVP Porque até isso A gente respeita A gente não tem Para ajudar uma pessoa Que a gente não tem nome Ou que a gente não sabe onde está Mas vamos conversar com ela Não pode ser que a gente consiga Repetir a situação ou não Mas de qualquer forma A gente vai descontrar No meio dela Tá Mas é uma conversa Difusosa Por isso que ele Estou já vivi De 56 anos Tá E a gente acredita Que toda pessoa Sabe o que é melhor Para ela Às vezes a gente não quer Aceitar Aquele momento A gente está passando Por uma situação A gente sabe O que precisa ser feito Né Então a gente A gente acredita Na autonomia De cada um Exatamente Porque na realidade Se você vive Um problema 24 horas por dia Eu não tenho a solução Eu vou ter Isso de uma certa forma Chega a ser A minha arrogante Né Porque se você está vivenciando E não sabe a solução Eu não sei o que vai Do seu lado eu vou ter Né Então o que eu posso fazer É a gente pensar junto Mas eu dizer Que eu tenho a solução Para você Eu não tenho Então realmente A gente acredita Que a pessoa tem Autonomia Para buscar Essa solução E às vezes É nessa conversa Que às vezes Ela até encontra Essa solução Tá Por favor Posso passar Pode botar Então assim Existe uma estatística Que se nós conhecêssemos Isso é um pouco Controverso Na realidade Mas a organização Mundial da saúde Ela disse Que quando a gente Conhece as causas Do suicídio A gente fala sobre isso Talvez A cada dez suicídios Não a gente poderia evitar O que acontece É que como a gente Não fala respeito ao assunto A gente não consegue Identificar Como essa pessoa Está indo Por nós estamos Porque às vezes Não é só o outro É o nosso também Então como a gente Tem uma sociedade Que não aborda A questão dos sentimentos A gente ainda tem Uma cultura Assim que Ai Que a pessoa Às vezes eu ouço Algumas pessoas Falando assim Olha Não fala Com a pessoa Do seu dia Porque quando você Fala A pessoa não tem peso Ai você vai Cegar seu dia Então quer dizer assim Eu nunca posso Tiver em você Passar hoje Eu não estou legal Porque a pessoa Vai me julgar Porque eu disse Que eu estava legal Essa coisa ainda De homem não chora A homem tem que ser forte O homem por exemplo Ele é uma pessoa Que ele A mulher tenta mais Suicídio do que o homem Só que no entanto A mulher vai levar A do remédio Então ela é Sucorrida mais rápido Então quando a gente Dê os números Suicídio Tem mais homens Que se matam Mas na realidade É porque eles São mais contundentes Na forma de se fazer Então assim A gente tem sérios Problemas com os homens Porque eles não falam Os sentimentos Mas por quê? Porque existe uma cultura Que não ensina isso A mulher por exemplo Se você vê duas mulheres De maldade É normal Mas vai você ver Dois homens de maldade Mulher que se abraçam Se prisioneiro é normal Mas se você vê dois homens Se se abraçam Lá já é gay Então a gente tem muito Que conceito ainda Com o sentimento masculino E isso dificulta bastante Com a mulher deles Porque inclusive Na cama eles tem Que essa mulher canta E eles não aceitam Lá porque ele é gay Às vezes o cara está assim Meu filho Ele não gostou do que viu Ele já não gostou do que viu Não roubou o riquinho Não roubou o tesão Então não tem que ser assim Para você o tempo todo Assim para a mulher Também com as suas escolhas Então na realidade A gente não segue A sua letra da estrutura Porque não ensina A questão do sentimento A falar da sua dor Às vezes quando Eu vou até com amigos A gente só fala Que não está mal A gente começa a falar Ai Vem, vem Que eu tenho almoço Para fazer Uma janta ali E você é a única pessoa Que eu fiz a mulher Ela quer que você Sempre diga Que você está bem E na verdade Você vai estar Todos os dias bem A gente pode falar No Facebook Todo mundo rindo Todo mundo contente Todo mundo viajando A gente vai encontrar Maravilha O Facebook É uma delícia Dentro do Facebook Todo mundo está bem Mas quem são essas pessoas? Quem são essas vidas? Será que realmente Estão todos os dias ali? A gente precisa filtrar isso Então assim Como eu já disse A cada 45 Ou 40 minutos Uma pessoa Se mata A cada 60 minutos Pelo menos De uma tempo O número de brasileiros Pelo menos Pensa Que suicídio nos dias Tua em 17% Muito bem grande E esse Os jovens É o que mais Andam aumentando É a causa do suicídio Só para a gente Falar Fala assim Que 90% dos casos Podem ser evitados A gente evita Essa fala Porque a gente Fica pensando Nos 10% Sim Pesquisar No Google Por exemplo Ah 90% O que eu fiz de errado Então a gente Toma cuidado A gente toma cuidado Claro O animal também Tem depressão Isso eu te dizer Tem muitos animais Que tem depressão Porque as vezes Você leva no veterinário E o animal Tem depressão É Meu veterinário Falou que eu tava Pega 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 É Não sei Eu não sei dizer Mas eu sei que Ser um ano meio Então olha só Pessoal O suicídio Então o que ele é em si Ele é um Apo de submissão O suicídio Na verdade Ele não tem Uma causa só Porque por exemplo Até hoje No Japão Se o homem Que é o provedor Da família Ele vem a falir Para a família É uma honra Se ele se mata Então é um processo Natural É só Porque para ele É muito mais Veminhoso Que ele vai deixar Com a família Era miséria Porque se ele se mataram Na Índia O número de suicídio Às vezes Por questões religiosas É absurda Então é um processo Cultural deles Isso não é visto Como um problema Quando a gente pega Os homens bobas Que é uma forma de suicídio A gente também A gente também A gente tem um problema Para eles Então a gente tem Ok Então a gente tem Fatores sociais A gente tem fatores Relacionados à cultura Que a gente vivencia Por exemplo As mulheres do Brasil São as que mais se matam Comparado a outros países Por quê? Porque você tem Uma série de fatores Você tem a Hesorgenia Ou machismo A condição financeira Você tem o país Onde você é Uma mulher negra Muito grande Mais solteira Dessegregada Que mora no morro Então é a mulher No mundo Que mais se mata Quando você pega O LGBT O número de LGBT Também está aumentando De pessoas Esses suicídios Dessas questões Por quê? Porque a gente sabe Que o nosso país Ainda é muito refóbico Essas pessoas Se você sai Da rua desvontada Com seu parceiro Ou seu parceiro Você pode acompanhar Você pode morrer Se você está Se você é transexual E chama de uma série Se você pega Aliás De Anópolis Onde você tem De um lado Constitutos Do outro lado Transsexuais Quantos não são Aprendidos ali Nessas situações de rua Então esse número Está aumentando A cada dia mais A gente tem A questão Dos transtornos mentais Que é De polaridade A ansiedade A depressão Com os jovens hoje O que a gente tem muito? O bullying Mas o problema Que é o bullying Às vezes eu ouço A visão do discurso A imagem assim Ah, mas na nossa época Deve bullying E ninguém morreu O que era disso Só que assim Nós temos que pensar Na educação Que a gente teve Eu não sei vocês Mas eu tenho 45 anos E minha mãe falava assim 20? Eu tenho o raço Eu sou muito mais bom 20? Eu também estou 30 E a minha mãe falava assim Se você apanhar Na rua Chegar em casa chorando Você apoia Eu não sei se é essa Eu não sei se é essa Você entende agora Meu transtorno bipolar Foi isso Eu não sei se é essa É a melhor educação Minha avó tinha um tamango Flávia Na verdade Era um meio merangue A minha série estava com o negócio Fazia com o negócio A minha mãe foi uma mulher É a conga Era um tamango Eu lembro Eu pavori um tamango Você escuta aquele barulho De tamango Eu não sei se é Essa era a melhor educação Que a gente recebia Tá Mas o fato é que assim Sem querer e querendo Os nossos pais Os obrigavam a ter O que é uma resiliência Sabe? Tipo assim Olha Se vira aí Meu irmão Se vira aí Se vira aí Se os problemas Se o problema está na rua Se vira Né Então não era Que se a coisa apertasse Eles se interferiam Né Mas de qualquer forma Eles nos ensinavam A se funcionar A entender assim Que tem problemas Que eles vão resolver E tem problemas que nós Né Pode fazer uma pergunta Já ou não? Posso Então E com relação A essa Essa coisa Da rede social Ele está Entrancado Dentro da rede social E nós pais Porque eu sou pai também É Acabou recortando Sabe que o A situação lá fora Está diferente O mundo Não é o mesmo É porque eu sentei Na calçada Com meus amigos E conversei Não soltar Não dar autonomia E Põe e cortar Você acha que isso também Tem uma relação? Vou chegar lá Então assim Nós vivíamos muito na rua A gente ficava na rua Ficava na rua É uma referência Eu tinha a Santa Sabéia Na minha casa Eu andava caindo de olho Mas eu disse que era Eu estava levando Na pica E fazia uma barriga E os vizinhos Estavam na casa do outro A gente convivia isso Então assim Eu acho que talvez Na minha personalidade Também não conseguia Analisar a situação Mas na minha personalidade Eu sentia Que eu Eu tinha um certo Apolo dos meus pais Mas também que eu tinha Que aprender a viver Sozinha E que haviam problemas Que eram meus Então assim Hoje o que a gente tem? A gente tem uma sociedade Que os pais Trabalham demais Embora a minha mãe Não tenha sido A melhor mãe da face da terra Mas ela ficava Dentro de casa Com o moço Porque a gente sabia Que era que ela estava presente Então meu referencial É uma mãe Que era difícil sim De se lidar Porque ela era Muito bem mais Possessiva Mas ela estava presente E a gente sabia Que quando o bicho pegava Ela atuava E o pai Honesto Que trabalhava Chegava de casa E colocava o dinheiro No meio de casa Para a gente comer Então essa foi A minha referencial O referencial de pais honestos E de pais Que honravam a sua palavra Então Eu particularmente Eu não tinha problemas Com o pai ao povo Com o pai ao polícia Com a mãe ausente No sentido físico Então assim Eu tinha que referenciava Mais ou menos Minha mãe Batia muito na tecla De estudar Se não estudar Apanha Se não estudar Apanha E eu realmente Fassei uma bem Intenção Mas qual a Influência Que a gente tem Não sei por que Traga as dada Os pais acham Que tem que dar Muita atenção Para os filhos Eu vou ser sincera Eu não sou Porque eu nunca Tive o pai Importado Desculpa Eu não sou Porque eu nunca Tive o Rolex Vagou o braço Pode que se eu Tivesse o mundo Não Mas eu não sou Por isso Eu não sou Eu não tenho Exatamente O nosso Tênis é a punga É Depois eu tenho Outra De chute E eu não sou Porque eu não tenho Um pedido reais Eu não sou Por isso Aliás Nós estamos Não tenho Não me roubar Então assim Depois do espiritismo Agora é tudo roupa de brechó É mais barato É só Lá ficar louvendo Então assim Hoje a gente tem aí Uma sociedade Que nos impõe Em certas condições Pais que precisam Trabalhar 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 Filhos de emprego Fora de casa Se consegue Exercício No final de semana No ok Dependendo da relação Que tem Desse filho Beleza Aí com nove anos de idade A gente tem criança Que já teve Desse filho Teres celulares Eu conheço Que as de nove Desse anos de idade Já teve Passos Teres celulares E aí é o T É o T Teres o C E aí às vezes Se o filho fica Muito tempo Sozinho na internet Você não vê O que ele vê Com quem ele vê Com quem ele faz E a gente sabe Que na internet Tem muita coisa legal Mas também tem Muita coisa que não presta E aí Quem é que tem Que filtrar isso? Você que é o pai Se você não filtra É óbvio Que eu vou ver Aquele que a sua filtra Tira a internet Tira o celular A criança Que você Então Mas quem tem Esse celular? Os pais Então assim Eu acho que Não sei Talvez eu esteja De focar Numa nova percepção A gente tem Muito tempo Fora de casa Muito pouco tempo Para os filhos E às vezes O que tem Não tem qualidade Então eu acho Que talvez A questão nem seja De estar muito fora Ou muito dentro Mas também Se você tem Muito tempo Não tem qualidade Para estar no mesmo A questão é Qualidade Dessa relação Se essa relação Não tem qualidade E essa necessidade De ficar dando tudo Ao mesmo tempo Por que? Eu acho que a maioria De uma vitória Na minha época Não temos E nem por isso A gente sofreu por isso Então por que Essa necessidade Mudar, 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 mudar Mudar E o traço físico A necessidade dele É uma necessidade desse pai A gente não está enxergando A gente não está enxergando Suplir a necessidade dele E ele sente Mas a gente não está enxergando E suplir um algo Bem imaterial Assim mais ou menos É, isso mesmo Porque por exemplo Tem vídeos hoje na internet Que mostra Que às vezes tem pais Por exemplo Que dá tudo para os filhos Aí você chega Da criança e fala assim Você abre o guarda-roupa Tem tudo que é De piqueiro Aí você abre o guarda-roupa E você pergunta Para aquela criança O que você mais gosta daqui? Ele gosta de um bichinho Desse tamanho Toda tecnologia Que ele tem no ar Ele gosta de um bichinho Desse tamanho Aí por que ele pede Uma tega? Para ter atenção Dos pais Porque na verdade Ele está tentando Dizer para os pais Olha, eu quero a sua atenção Aí ele pede uma tega E o pai não consegue Perceber isso Aí dá uma tega Perceba? Mas ele não quer uma tega Ele quer a sua atenção Então hoje a gente tem Uma dificuldade aí Na relação Porque você tem Você como pai Você tem que lidar Com essa rede social Você tem que lidar Com o trabalho Você tem que lidar Com o bullying O cyberbullying Na escola Que hoje é uma situação Muito pior Porque a gente sofria bullying Mas o bullying Ele morria ali Na escola Naquela relação Hoje não Hoje se você é A garotada Sofre bullying Isso vai pagar Na internet Isso vai pagar Na internet A escola inteira Fica sabendo Ou seja É uma exposição Muito maior Uma humilhação Muito grande Então não adianta Outras vezes se compararem E dizer assim Ah, mas a minha época Eu sou de diabo E eu sou perturbado por isso Ah, mas qual foi a educação Que você teve? Qual foi a referencial Que você teve? Qual o referencial Que você dá Para o seu filho? Não, a gente acha Que não perturba, né? É, a gente acha, né? Acha que aquele bullying não perturbou Acha que ele perturbou Acha 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 Fora Por muitas horas E hoje Eu mora só Eu, meu filho E o cachorrinho E eu vejo que hoje Não só para a geração Do meu filho Então essa molecada É uma ausência De pais ativos Participativos Que tentam fazer Essa suprição De carinho E carência Com coisas materiais Ah, fica na televisão Fica no videogame Fica no celular Deixar eles muito à vontade E não trabalhar frustrações Então assim Eles não sabem lidar por perdas E frustrações Aí seja Na adolescência Nessa idade De transiçãozinha Depois dos 10 Até os 15 Eles estão alterando o mundo Né? Os menorzinhos Que não sabem Onde se encaixar Né? Não sabem Que colo que senta Se quer o colo Se quer sair correndo E essa idade É muito infantil Eles são muito infantilizados Ainda E não tem aquele Não só impedir o carinho Porque já são grandes Já estão se tornando mocinhos Então não quer mais Aquele colinho Não consegue mais Sentar no colinho No adulto E o adulto Já é grande Já passar uma certa responsabilidade Mas eles ainda são infantis E aí lida com aquela cobrança Da geração Lida com aquela cobrança Da escola Lida com a cobrança E se frustram E se frustram Por não ter mais aquele afeto Aquele carinho Que eles nem conseguiram ter Com eles eram pequenos Ou seja Não alguém deu a lida com isso Com a frustração Essa é uma frustração de afeto E aí assim Chega com a rejeição Aí tem a geração Menino com menino Ainda tem o preconceito Dessa homofobia De se identificar se vai ser Se eu gosto de menino Se eu gosto de menino Uma certa cobrança Mas uma certa geração E aí a quem eu vou agradar Se eu escolher a que lado eu vou Ficar E aí se eu sou um menino Eu quero namorar um menino Se eu vou ter rejeição desse menino E você está chato pela escola A menina a mesma coisa E pelos pais Então assim É uma frustração E uma cobrança Que assim É maior Por conta da abertura Da tecnologia E eles não saberem se adequar Então a geração de hoje É muito mais complicada Do que a nossa Não só pelo duro Porque hoje eles têm muito acesso A informação E aí assim Esse acesso à informação Seja pela internet Pelo Netflix Pelo YouTube Pelo canal O satélite E os amiguinhos Que tem todo esse acesso Eles não sabem Com lidar com tanta informação Nesse mundo E os pais Estão preparados Porque não prevenciaram isso Mas aí a gente entra Com o CDB Que a gente acredita muito Que falar é a melhor solução Porque se a gente Não se comunicar Se a gente não se comunicar Eu não vou adivinhar O que você está sentindo Mas se a gente tiver Essa abertura Se a gente tiver Uma sociedade Mais empática De aceitar o outro Como ele vem Não como a gente quer E às vezes a pessoa Quando vem de uma comunidade Ela tem vergonha De falar que está Naquela comunidade Sem dúvida Então eu acho legal O serviço também Do CVB Que eu acho Que os homens Nem tem que prestar atenção Às vezes você não quer Falar com um amiguinho seu Comer da fofó Então tem que passar pra frente Não tem que passar pra frente Não tem que falar no centro Porque depois eu vou ter que conviver Com aquela pessoa Todo dia eu vou ter que ficar olhando O cara daquela pessoa A pessoa vai saber Do que é o particular Então imagina com o Val Porque isso é uma coisa legal Porque às vezes É complicado ouvir Ouvir o ano Até é que é tão fácil Sem julgar A gente quer julgar Às vezes o adolescente Quer falar E a gente já quer Colocar a nossa opinião Isso fica o pai pra mãe E aí quando você vê Você já cortou Toda a possibilidade De comunicação com eles Então precisa aprender A ouvir Vamos continuar Com a lei Então assim Não existe uma causa única Pode ser cultural Social Pode ser psicológico A pessoa tem remédio A serotonina O índio está lá embaixo Então a pessoa tem que tomar remédio Pra levar a depressão A bipolaridade Então existe uma causa única Tá? Por favor Então a gente pensa assim Mas até como ajudar Não é claro Como ajudar alguém Que está passando por isso As pessoas Algumas falam Quando elas têm Ação suicida Então por exemplo Às vezes ela fala assim A gente percebe Que a pessoa está muito triste Uma tristeza intensa E durante vários dias Ou nós estamos assim Porque assim Num processo de luta É normal Dizem que as pessoas Ficarem até anos em luta Porque por exemplo Uma morte de um filho Com um pai Não é uma situação fácil Então a pessoa pode até Ficar anos em luta Mas se essa tristeza Ela faz com que a pessoa Desde de viver Comece a abrir mão Dos seus robes Comece a não ter O que a gente tem Para a vida Aí é uma nova Que a gente tem que olhar Se a pessoa está Comerciando isso Ou se nós Estamos sentindo isso Aí é momento de falar De buscar a gente Tá? Porque muito tempo Essa tristeza Tem alguma coisa de errado Falta de interesse E planos para o futuro Isso é uma das coisas Que às vezes A gente percebe Em alguns homens Não tem plano Para o futuro Não sei se em função Da idade Não sei se em função Do país Da idade do Brasil Que a gente vivencia Mas ao tempo De estar com o futuro Alguma coisa A gente tem que ver Para o futuro Nem que seja só jogar Futebol Sei lá Fazer uma academia Fazer um inglês Mas se você não tem Nada na sua mente Não tem vontade de nada É interessante Você começar a entender Esse processo Ou se você é Uma pessoa muito ativa Que faz um monte de coisas E pensa Não quer fazer mais nada Quer se isolar De cadeia de casa Também tem alguma coisa De errado aí Esses são sinais Que a gente dá O que o outro dá Falar quase como Você pega melhor sem mim Ou talvez Eu devia se sumir Ou aí Estou cansado Estou de saco cheio Está ficando difícil Está pesando Eu não aguento mais Sabe Então E às vezes A pessoa fala isso De forma recorrente Às vezes A gente não dá importância Do que uma pessoa Fala De forma que fala A gente fala assim Ah A chama privado Do ódio Mas na verdade A pessoa está sinalizando Que não está legal Que está cansando Que está pesando Porque ela pode Ficar fazer sim Então é um mito Essa coisa de filha Que quem se mata Não fala Fala sim É que como a gente Não está atento Aos sinais A gente ignora Mas a pessoa Está demonstrando Isso o tempo todo Ou às vezes A pessoa passa a ter Situações não Desistíveis Por exemplo Se a gente vai Ia sair Jogar as amigas Sozinha E mudar Perigoso Ou de repente Começar a beber Demais Ou começar A engenharia Doadas ilícitas Isso também São suicídios São suicídios Indiretos Então a pessoa Ela começa a ser A se destruir Ou buscar Situações de risco Quando ela coloca Sua vida em risco O tempo todo Eles falam Do suicídio Também Quando a pessoa Se tem tentativa As prévias Do suicídio A gente tem que Ficar mais atento Ainda Ou lançando Isso O que é De objetos Valiosos Aquele objeto Que tinha uma Ascrimologia Muito grande Para a pessoa E de repente Ela quer se desfazer Daquilo Então aqui São só algumas As situações Que de repente A gente pode Se atentar As pessoas Que estão ao nosso lado E a gente não percebe isso Seja adolescente Seja idoso Porque às vezes O idoso Ele não fala Mas às vezes O idoso Ele se mata Com ele Ele começa a deixar de comer Ele não toma remédio Que ele deveria tomar Ele começa a não tomar banho E aí muitas vezes Acaba se confundindo Com uma senilidade Da idade Mas pode ser Um processo depressivo O idoso Na palavra geral Ele já começa A gente começa a perder Muitas vitaminas O que é o da Z Vitamina tal O cálcio Que isso também Já afeta o humor Já afeta a exposição E aí ele fica De repente isolado E você não percebe É uma satisfação da idade E às vezes não é Às vezes é depressão Então assim São sinais Que a gente pode ficar Um pouquinho mais atento A que está ao nosso lado Para a gente correr atrás E perceber o que é O adolescente Por exemplo Ele tem essa fase Que ele gosta De ficar no seu quarto Sozinho E aí você fica Daquela confusão Será que ele está Influído para isso Ou por que ele está Afim de ficar sozinho Isso tem que estar junto Às vezes tem que fazer O papel do chato mesmo Infelizmente Talvez tem Mas se você não faz isso Você também não vai conseguir Perceber O que é o processo natural Da idade Ou o que pode ser Um transtorno mental Ou ele está querendo montar Um time do LOL E esse time Está dando dor de cabeça Está virando um transtorno mental Mas você sabe que a internet Ela vicia Você sabe que hoje Nas terapias Você tem vários adolescentes Com essa síndrome Que tem um nome Específico Que eu não sei ainda Que é um vício mesmo A internet O pessoal tem que fazer O que é o meu trabalho Então não consegue sair Também tem um estudo Que fala que você Ficar 14 minutos Olhando o Facebook E você fica defecido Porque você acha Que está todo mundo bem Menos você Eu tenho uma aula Que fala Que você está todo mundo bem O Flávio O Flávio O que mais fica no celular O que mais fica no celular É os jovens As crianças Eu tenho minhas dúvidas Porque eu tenho a minha Que não sai o celular Não é isso Eu tenho a minha raiva Eu vou na casa Ela vai fazer uma visita E ela vai ter um celular Se você vem A gente visita Que sai o celular Pode sair o celular Pode Mas eu não viro o paipão É um exemplo Eu preenchei com a galera A sociedade melhor É de ver O que mais pode O que mais fica no celular É mas eu já tenho um caso Na família De separação A minha irmã Acabou preparando E o motivo foi Porque ela fica muito no celular A minha irmã Separou a pouco E o motivo é que ela ficava no celular direto Isso fez ouro E ela está separada Meu sobrinho está pequenininho E um dos motivos foi literalmente esse Ela está no celular Isso foi bem claro Catedrático E outro exemplo Que a gente fala Ah, o jovem se tranca no quarto E fica jogando LOL E tal, não sei o que Tem um jogo chamado God of War Eu peguei esse jogo Sem querer que comecei a jogar Aí eu passei a primeira fase A segunda fase Meu cunhado apareceu E ele falou assim Meu, você não vai embora? Eu falei Vou daqui a pouco Ele falou Já amanheceu o dia Eu virei a noite E não percebi Eu queria chegar no final do jogo De qualquer jeito Então, essa parte de viciar Às vezes a gente se auto-sabota A gente permite acontecer isso com a gente Porque é o jovem É claro que o jovem tem mais esse foco Porque a tecnologia já nasce Com o celular da mão E os pais também Para se avisar A gente vai dar o celular E ele está quieto E aí é isso O bagulho Ele falou Às vezes fica a família toda reunida Você tem o celular Olha, gente Eu sou totalmente a favor A tecnologia Eu acho que o celular A tecnologia É uma coisa que vem para ficar Hoje eu não vou mais ao banco Eu faço tudo pelo celular A minha vida é o celular Se eu for o celular Eu fico desesperada Porque é e-mail É conta É aplicativo disso É aplicativo daquilo Paga conta Saber o ingresso de casa Né? Se eu for o dinheiro Ele vai ficar cá sozinho Então, eu sou totalmente A favor da tecnologia Eu acho que a tecnologia de conta Ela é maravilhosa Para a saúde Com uma série de fatores da alufobia A grande questão é a gente Saber utilizar Acho que o que não dá É ficar perdendo o convívio Tete a pete O olho no olho O abraço O beijo Essa formuleira Isso dá para se perder Essa mesma A mensagem para você Se você não visualizar E ficar azulzinho Tete Acho que sim Não é verdade Não é verdade Esperar Né? A família não entendeu Acho que não conseguiu Acho que não conseguiu Acho que não conseguiu Acho que não conseguiu Aquele momento A família se não Tomar café junto Almoçar junto Jantar junto O olho no olho O olho no 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 a convivência familiar ou os amigos é isso aí quando você a Fábio representando aqui essa possibilidade identificou que está colando o uso do celular dentro da convivência familiar quanto é que você identificou isso? no caso, uma lição para nós está passando limite então vamos nessa hora você tem que colocar o celular no campo e fazer a convivência quando isso vai estar colando? em que momento? na verdade, eu não sei o que eu faço assim o que eu sinto é assim quando eu sou com meus amigos a gente define que nós vamos usar celular porque a gente vai convivir conosco a gente se une ou está com uma pista a gente decide que o celular é legal ou não existe mas quando eu vou às vezes na casa de uma aluna que eu percebo que eu fico um dia inteiro lá que essa é a proposta ela fica um bom tempo no celular e os filhos ficam lá aí, por exemplo se eu vou às vezes na casa da minha irmã tem um momento na mesa que a gente está lá tomando alguma coisa daqui a pouco eu vou no celular aí a gente fala assim sai do celular, meu então assim isso é uma das coisas que muitas pessoas vêm me tomando eu, por exemplo, dou aula para criança de 4 anos de idade aí, de repente eu percebo que a criança está muito precibida em sala de aula aí eu falo assim para o pai eu falo assim para o pai ele está com você o fulano está muito precibida em sala de aula ele está me dando um desenho aí o pai fala assim ai, sabe o que é, professora? até que eu cheguei em casa agora e até fazer janta eu deixei ele no YouTube vai ver que ele está fazendo algo ainda é um programa que eu não estou sabendo bom, porque as de 4 anos de idade que eu chego em casa de 5 e meia de tarde fica até as 9 horas no celular 4 anos de idade aí as pessoas vão nascer essas crianças já nasceram com a geração do Zedinho mas por que ele nasceu? porque você vai com 4 anos de idade porque você deixa de 5 e meia às 9 e meia da noite quando essa criança vai de 11 e meia da noite você vai estar no celular percebe? isso é uma situação porque se der essa criança não deve ver nem não deve ver não tem mas hoje você não acaba porque tem um pai que não consegue ver o momento que está sendo danoso não é você negar isso ao filho porque não tem como negar não mas quanto tempo você deixa esse filho com um passo, um plano, esposo no celular? você acha que é legal uma criança de 9 anos de idade ter um celular tórpido? então assim, acho que são coisas são questionamentos que talvez agora por ser novo demais a gente tem que começar a fazer mesmo porque ele pode ser roubado pelo celular eu conheço um rapaz ele se nota ele tem um ele ficou sozinho com os 2 filhos 3 filhos porque a mulher foi embora ele deu um celular de última geração para cada um dos filhos e está passando a maior dificuldade muito pequenininho com o meu direito aí o celular falou o que eu posso fazer? eu falei pô, meu celular e se você passa a dificuldade para dar um celular junto com a geração de uma criança cai muito para a cabeça mas aí a gente precisa pensar o que é esse celular ele está representando essa separação esse distanciamento porque as vezes o celular ou qualquer coisa que a gente queira ele está na verdade tampando alguma coisa para ele acho que isso precisa da mãe mas as vezes também tem a mulher cara a galera vai entender você está na escola de repente é um poder é um poder no meio você está na sua sala de aula tem aquele moleque mala que fica zoando com a tua cara e você não tem uma esforça de argumento além com os seus amigos da escola aí você chega com um iPhone você já chega com o celular assim é verdade e aquilo nossa meu aí aquilo te dá aquele acesso com aqueles seus amigos então de repente o celular acaba sendo esse tipo de ferramenta também que não deveria que não deveria justamente acaba sendo contra bullying digamos eu estou falando uma parede mas tem outras situações do mesmo N coisas aí mas sei lá aqui no Brasil o celular é o papel primordial para as pessoas certo essa senhora quase o almoço foi atropelada porque ela não olha quem está para o trânsito ela fica lá no celular aí eu fui pro exterior não tem você não vê joga na rua com o celular na mão você não vê como você vê aqui no Brasil é impressionante eu parei para observar eles vão para a escola estão no metrô conversam entre eles mas você não vê nenhum deles lá com o celular assim aqui não aqui sempre é no metrô porque 5 e 10 pessoas se você tem uma sem celular na mão é muita entendeu é a questão da cultura também acha que essa é a ferramenta principal para o adolescente não é não é é e aí eu acho que também assim tem um pouco de como o oi falou as pessoas acabam às vezes a gente tem um pouco de escritura de que aquilo que eu tenho me representa isso então se eu tenho um oreloso se eu tenho uma boa roupa se eu tenho seu lugar toca ou pode ser alguém bacana se eu não tenho eu sou um ébra né o perdão da palavra não sei nem isso eu tenho um lugar que também é um processo de autoafirmação então olha só como é que eu posso ajudar como é que se repente eu percebo que essa pessoa está mais triste que ela está se isolando ou que de repente ela vai ter alguns comportamentos que ela não tinha a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu tenho que me perguntar olha porque às vezes a gente eu sei que a comunicação é algo que nós temos mãos ainda não sabemos fazer a gente precisa apreender né mas eu acho uma boa forma de repente você tentar aprender é começar a tentar ouvir as pessoas ser julgadas e realmente deixar ela falar sem interferir né então não tenha medo de perguntar né se você é próximo da pessoa não evite o assunto caso você se encalme estranho não existe em fazer perguntas diretas com jeitinho é claro como você sentiu dobrado de cima atrás atualmente o que você está pensando sim você sentiu botar de cima tá não não essa é a verdade essa é a verdade que você não a gente na realidade sim a gente está falando de pessoas próximas que se conhecem né e que você tem uma liberdade para falar isso que é a verdade que é a verdade que se encontra isso que de repente você percebeu que a pessoa não está legal né então você pode de repente falar você senta legal você gostar que conversar comigo o que está acontecendo eu percebo que aquilo está diferente o que está mudando aí você né isso é você se perceber né olhar para você olhar para os sentimentos o que está rolando dentro de você tá e se a pessoa toma bebida alcoólica nesse momento ela só tem coragem para falar aquilo que pensa quando toma bebida alcoólica e fazer as asneiras justamente naquele momento na realidade assim nenhuma pessoa é alcoólica simplesmente porque ela cresceu existe uma dor ali existe uma dor muito importante uma dor que a pessoa talvez não consiga lidar ou não tem de lidar passou do alcoolista ele tem uma dor muito profunda dentro dele agora é claro a pessoa não tem um líder mítico e nós não temos um outro lado nesse líder e por mais que naquele momento a gente fique com raiva porque as vezes a pessoa é de si riva sai quebrando tudo quer bater mas é uma forma de manifestar essa dor então seria interessante que a pessoa buscasse ajuda e se ela não consegue talvez a família quer internar o que não seria legal entender a força mas se de repente essa pausa alternativa posso falar às vezes as pessoas devem por causa que eles estão se de repente a bebida às vezes dizem o que aconteceu de médio exatamente isso na realidade no Brasil a gente tem sem problema com o álcool porque tudo acaba em álcool e pizza você pode perceber é uma festa de aniversário tem que ter álcool ou casamento tem que ter álcool ou despedida tem que ter álcool a pessoa que é tem que ter álcool não tem uma festa que não tenha álcool é festa de criança até a vida de criança tem que ter álcool e aparentemente é uma distração também de repente você pode beber um bezinho ou outro e vai distrair mas essa cultura que a gente tem de tudo tem que ser álcool é perigoso porque a gente está postando na cabeça essa criança que nada vai conseguir nada é feliz se não tem o álcool no meio e aí você tem uma geração de alcoolistas porque é muito mal então vindo lá a felicidade e o prazer ao álcool infelizmente é a nossa cultura vazia e não só isso tem amigo que te leva para o álcool para você experimentar de uma forma se você não tomar você é uma barra aí você acaba sendo viciado como acontece na maioria dos casos e aí aquele amigo você precisa sair do vício aquele amigo já não existe mais ou seja o cara te leva mas te ajudar é como a droga aí quem te ajuda é o seu bebê então mas até então até o primeiro vôlei ele é o teu amigo você acha que ele é então quando um cara te oferecer algum tipo de droga esse cara não é teu amigo mas a galera tem que entender isso porque só vai entender quando cai numa clínica fala pô assim ele cara fez mal pra mim aí a mãe é grossa o pai é ruim aí dá um mundo vira um mundo aí lá na frente você vai ver quem é o seu amigo eu trabalho na fundação e eu não sei e eu ligo por um mundo que eu não sei porque eu não sei porque eu não tenho isso eu não tenho aqui você aqui em casa meu pai e minha mãe me dá atenção aí eu falo mas e quando o que deu a droga foi um colega um colega de escola às vezes um vizinho aí eu falei eu faço a seguinte mas o seu vizinho o seu colega aquele que você fala que é realmente o seu amigo ele vem te visitar ele vem te visitar é o pai e a mãe às vezes nem o pai quem mais vai visitar é a mãe tem pai que vai mas a porcentagem é a mãe entendeu agora eu falo minha mãe não vem te visitar vem passar um vexame vai te tirar porque eles tiram toda a roupa você vai fazer isso tira toda a roupa faz o canguru sabe porque é baixar levantar faz o canguru pra mãe você não tem vergonha de a sua mãe passar por essa experiência pra vir te visitar uma coisa que você está errada você fez então você percebe que aí às vezes eu pergunto mas e seu amigo cadê? aí eu não tenho amigos eu percebi que eu não tenho amigos então é aquilo que o Romano falou o amigo realmente o pai nos conhece os seus amigos estão em casa o pai e a mãe é o que te proíbe de uma série de coisas que você não gosta mas que você vai buscar lá na rua com aquele cara que te conhece então esse não é o seu amigo isso você tem que vir convidado a seguinte coisa é maravilhoso ah, é que assim eu concordo em algumas pessoas não é nem tudo porque tipo a verdade é que o amigo quem ofereceu a droga ou algo enfim dependendo do que seja foi o amigo só que tipo quem não deu a educação necessária pra você não aceitar droga foi o seu pai porque por exemplo quando eu tinha 11 anos de idade eu já tinha a língua que bebia então tipo assim eles já não ofereciam tipo maconha óculos etc então tipo assim eu não aceitava porque meus pais não ensinavam isso mas tem muitos pais que não ensinam é a mesma coisa na questão do seu pai é tipo assim você não pode falar que uma criança de 4 anos te pressionar compra o seu pai sim é uma criança de 4 anos ela não tá te pressionando é uma questão é que você não olha e você não vai lá e não compra então tipo assim eu acho que tem muita questão da depressão da ansiedade da frituração muito fácil na missão dos pais porque eles não ficam presentes e é que não acontece alguma coisa ruim ou não tem falta de presença mas falta de tipo de amor de empatia é porque tem muito vai que por exemplo você tem que tá perto mas tipo ele não tem nada distante né ele não tipo ah dá alimento mas tipo alimento é é uma base assim substancial né mas tipo assim a questão do tipo do amor da questão do ensinamento das coisas tipo eu vejo que muita questão de depressão da ansiedade é a questão de uma criança que não conseguiu se envolver na infância de uma questão de tipo você não ter a autonomia de tipo ter seus tópicos de ensinamento de ter seus pais idolas ou não se idolas e aí tipo depois os pais querem falar que foi a criança que tava no ensinamento no ar que foi tipo a criança que ia ser com a droga mas tipo a criança que ia ser com a droga e a criança que ia ser com os bar é porque você tem a gente né o seu nome Rafael Rafael tá com 4% eu acho que existe uma base né é necessária que nós temos que ter e essa base é a falta e essa base não é o fato de você administrar 24 horas no ar de sua vida mas é como você está então é a qualidade de tudo o estado que eu pergunto pra você e acho que isso na verdade é uma coisa cultural porque antigamente as pessoas falam assim ah antigamente era menos porque as mães ficavam dentro de casa mas também ficavam nem sempre com qualidade então isso sempre foi um processo da humanidade sempre foi um problema e acho que isso a gente ainda precisa aprender só que com a tecnologia parece que a coisa acelera esse nosso processo então assim ou eu ignoro que eu não sei lidar com isso e aí eu vou também pra fugas esse pai que deixa a criança que se vai na mão com 4 anos de idade que ignora às vezes quando a terapeuta fala pro pai aparecendo a terapeuta não quer aparecer porque ela não tem problemas pais que acham que a escola hoje tem que fazer o que eles não fazem então eu ignoro tudo isso que o problema sou eu não é comigo aí eu vou responsabilizar alguém então isso você vai responsabilizar o celular a escola o filho o mundo meio mundo menos a mim ou eu simplesmente conheci pai consciente aceitar a minha alimentação que eu não tenho condições de estudar com isso e buscar a minha ajuda então infelizmente a gente fica nesses dois extremos aquele que tem as mãos tudo e aquele que resolve ignorar mas eu posso propriamente convencer eu também acho que tem a questão de que muitas pessoas acharam que conversar tipo do nada começou a ter pressão anos 2000 vamos dizer assim mas tipo querendo ou não às vezes existe há muito tempo só que as pessoas não tem a sensibilidade de chegar e falar com a pessoa ou que antigamente era como se fosse legal ignorar esse tipo de vida de pessoa e aí o que acontece as pessoas vão ver que vão bonificando essa questão de ignorância da questão de tipo ah você sofre bullying tudo bem tipo ah meu pai eu sofre bullying na minha época de boa então tipo assim por exemplo hoje em dia tem crianças que sofrem bullying agressivamente na questão da física contra o verbal e muitos pais agora estão enxergando isso mas antigamente não tinha isso e muitas dessas crianças que sofreram antigamente pelo menos é tipo tanto que eu ver que sofreram antigamente não tinha resposta de a pessoa chegar e conversar com ela são esses pais que estão deixando os filhos ignorados e muitos pais inclusive tinham problema sim com vício porque eles bebiam e fumavam muito que pode ser a consequência desses números que não foi catálica em outras situações então tipo eu acho que é uma questão de tanto tempo que por exemplo as pessoas mais velhas não querem admitir necessariamente que tipo parte da culpa não é desse sabe que tipo quando assim eles fizeram tudo certo só chegou a bala e começou a panela porque eles não supervisionaram mas é uma questão de cultura de muito tempo que as pessoas quando assim passam aqui na sala pessoas que estão com situações difíceis e estão ignorando e estão tipo não afastando e nem patinando ou seja a gente tem que ressignificar a nossa cultura talvez a tecnologia esteja nos obrigando a isso agora mas é algo que na verdade sempre existiu e sempre foi assim essa é a realidade mas eu acho também que a gente precisa ser um pouco mais gentil com a gente mesmo porque as vezes a gente a gente sempre tem um culpado para o outro e a gente enquanto sociedade cada um tem sua colaboração tanto para o bem quanto para o que não está tão legal e a gente conversar sobre isso quantas vezes a gente já chegou você já conversou na sua casa sobre depressão as vezes se alguém vier conversar comigo eu não vou ter não sei todas as informações mas a gente pode procurar junto então assim a gente tem pessoas até vi uma história de um rapaz que via a avó toda hora indo lá fechar o portão toda hora ela criou até um toque só que aí vai olhar a história daquela avó o avô todos os dias chegava bêbado e queria invadir a casa para bater então é aquilo ficou tão marcado e provavelmente ela não falou provavelmente ela não teve uma ajuda ninguém enxergou né então é importante que a gente também seja gentil com o pai a gente não está procurando culpados né assim ah esse culpou esse ele tem culpa porque ele não está em casa as vezes é o que a gente volta lá vamos nos comunicar porque cada um tem suas necessidades e se elas não são atendidas a gente reage né as vezes se eu contar para você uma história ah o pai foi lá abriu mão de tudo que ele tinha e vendeu tudo para uma filha viajar para ela estudar fora para ela ter a melhor educação tal se a gente ouvir essa história parece que o pai fez a melhor maravilha mas ele perguntou para a filha se ela queria as vezes para ela era muito mais importante estar próximo do pai do que estar tendo uma educação né se a gente não se comunicar e eu não saber que cada um tem suas necessidades que a gente é indivíduos porque por mais que a gente é pai mãe eu não sei o que se passa dentro de vocês é muito difícil porque as vezes nessa idade a gente nem a gente se conhece né nem a gente sabe porque as vezes é tanto ora eu estou alegre ora não agora estou triste e as vezes se eu começar a me olhar o autoconhecimento é muito importante nesse momento a reforma íntima não adianta eu ficar também só cobrando do outro porque os medos medos e frustrações são pessoais cada um tem o seu os medos adora essa forma os adolescentes têm seus pais tiveram e ainda têm seus mentais então assim que seja uma mãe ela pode ser frustrada do seu relacionamento ela pode carregar traumas com essa voz da infância dos seus pais ela pode ter tido um sonho com um pensamento encantado que nunca chegou e que frustra hoje em dia e isso querendo ou não a descontração dos filhos não, ela está frustrada com o trabalho ela está frustrada com a amizade ela está numa correria do dia a dia ah, deixou o medo de lado a criança tem criança como você falou passa bem com os burros então ela não fala assim ah, não, vou tirar o celular do meu filho porque senão ele vai sofrer burro ah, não, vou dar o celular para ele para ele não sofrer o burro é? então, é diferente cada caso é o caso é o que ela está falando cada um tem seu medo de frustração então assim desde a gestação a gente tem que estudar psicologia desde a gestação desde quando a criança está na barriga ela passa tanto a mãe quanto os filhos então assim isso pode passar de quase um momento cada caso não passa como ela falou às vezes você quer dar um excesso de coisa para a criança que ela não precisa de coisa material ela quer uma coisa diferente ah, vai lá e vai para uma viagem ah, vai para o Hopi High vai, eu estou fazendo o melhor do meu filho para ele ir para o Hopi High com a galera da escola só que ele tem medo de altura ele tem fobia de andar com um monte de gente ele tem transtorno alimentar ele não vai comer qualquer coisa ou então ele é o bagunceiro da galera vai tocar a galera e eu não tenho fobia dele entendeu? então assim e a mãe acho que também isso é melhor então não não vou dar porque assim ele vai detonar essa viagem melhor ele ficar em casa que o dia não foi aí a mãe não pode dar aí a criança fica frustrada porque não deu entendeu? é um trabalho é frustração é só para todo lado e aí sim vai de você é assim é o que o CBR fala vai de você saber lidar com as suas frustrações cada um tem de cima então vai de você saber mora para fora e trabalhar isso porque frustração todo mundo vai ter a vida toda e a gente tem o tempo todo tem o tempo todo tem o tempo todo e não pode culpar e ela fala você não pode responsabilizar só seus pais ah, é o pai que deu o celular? ah, e se não desce? vai ser outra frustração é outra frustração e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto